Música Deste-me uma pera verde Estava a meio dia madurar Pera verde, minha verde pera Não me venhas enganar Não me venhas enganar A mim não, me enganas não Pera verde, minha verde pera Amor do meu coração Pera verde, minha verde pera Amor do meu coração Música O amor quando se perde É como a nódoa da amora O amor quando se perde É como a nódoa da amora Só com outra amora verde A nódoa se vai embora Só com outra amora verde A nódoa se vai embora Deste-me uma pera verde Estava a meio dia madurar Pera verde, minha verde pera Não me venhas enganar Não me venhas enganar A mim não, me enganas não Pera verde, minha verde pera Amor do meu coração Pera verde, minha verde pera Amor do meu coração Amor do meu coração Deste-me uma pera verde Estava a meio dia madurar Pera verde, minha verde pera Não me venhas enganar Não me venhas enganar A mim não, me enganas não Pera verde, minha verde pera Amor do meu coração Pera verde, minha verde pera Amor do meu coração Amor do meu coração Amor do meu coração Amor do meu coração São os marcos